Olá, alunos de pesquisa operacional, vamos aqui para mais um exercício de como resolver um problema de programação linear com a solução gráfica, tá legal? O exercício é bem complexo, é feito em várias etapas, né, então peço que assista o vídeo até o final, pare quando for preciso, volte, assista quantas vezes quiser, depois tente fazer os exercícios, correto? É importante a gente ter disciplina para poder aprender, tá legal? Muito bem, vamos aqui, é maximizar receita igual a 0,3x1 mais 0,5x2, 2x1 mais x2 menor ou igual a 2, x1 mais 3x2 menor ou igual a 3, x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0, essas aqui são as restrições técnicas e essas de não negatividade que depois vai me ajudar lá de fazer o gráfico, tá bom? E na parte gráfica não vai poder entrar solução no terceiro, quarto, no segundo, terceiro e quarto quadrante, porque neles tem valores de x1 ou x2 negativos, até lá então isso não vai servir de nada. Vou pegar as duas restrições técnicas, tá, e como elas são inequações, eu vou trazer para cá em forma de equações. 2x1 mais x2 igual a 2, essa eu vou chamar de equação 1, e x1 mais 3x2 igual a 3, essa eu vou chamar de 2. Muito bem, como eu preciso traçar no gráfico essas duas retas, para depois eu verificar a solução das inequações, eu vou, para traçar uma reta eu preciso de 2 pontos. eu posso escolher qualquer valor aqui para x, para x nesse, para x nesse, substituir e achar o correspondente em y, né, no caso aqui x1 e x2, o x2 que é como se fosse o y, o x1 é como se fosse o x. Mas existem valores mais fáceis, né, não sei se já assistiram os vídeos anteriores, tem vídeos anteriores a esse e vídeos depois desse. Todos a gente está fazendo assim, para simplificar e fazer, para que a conta seja menor possível, a gente escolhe um valor para x1, o valor mais fácil é 0. E aí, no B, eu escolho o 0 para o x2, porque veja bem, se o x1 for 0, aquilo zerou, o x2 tem que ser 2. Já no ponto B, como x2 é 0, 2 vezes x1 igual a 2, o x1 aqui tem que ser 1. Ficou tranquilo, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer para de cá, ó, se para o x1 eu ponho 0, para o x2 eu ponho 0. Se o x1 é 0, 3x2 igual a 3, o x2 tem que ser 1. Já no D, o x2 que é 0, então o x1 tem que ser 3. Beleza? E agora eu vou traçar as duas retas, reta 1 e reta 2, tá? Vou pegar aqui, eu já tenho um plano aqui montado para me facilitar. 0 e 2, 1 e 0. 0 e 2, 1 e 0. Então, essa solução vai ficar pequenininha, não tem problema. Tá aí, esta é a reta 1. Beleza? A outra, 0 e 1, 3 e 0. 0 e 1, tá aqui, 3 e 0, tá aqui. Essa vai ser a solução, é a reta 2. Perfeito? Beleza, pura. Tranquilo? Aqui, para variar, nos outros exemplos eu escolho sempre o ponto E1 e 1. 1 e 1 vai ficar muito perto, então aqui eu vou escolher o ponto E2 e 2. Perfeito? Então, para que esse ponto E, professor? Ah, esse ponto E, que eu escolhi de coordenadas 2 e 2, tá? Ele vai servir para a gente pegar agora as inequações e testá-las. porque, como na verdade não são equações, são inequações, a solução vai ser, como é? Menor ou igual, menor ou igual, né? Tem o igual. É a reta mais um dos lados da reta, né? Então, a gente tem que verificar agora qual dos dois lados da reta vai pertencer à solução. Para isso, eu escolho um ponto e verifico se esse ponto pertence à solução ou não. Como? É só substituir aqui. 2 e 2. Então, 2 vezes 2, mais 2, menor ou igual a 2. 2 vezes 2 é 4, mais 2, menor ou igual a 2. 6 é menor ou igual a 2. Isso é informação falsa. Então, o ponto E não pertence à solução. Então, a solução está do outro lado. Jogando aqui, vamos ter 2, 3 vezes 2, menor ou igual a 3. 2, mais 6, menor ou igual a 3. 8, menor ou igual a 3. 8 é menor ou igual a 3? Não, isso é uma informação falsa. Beleza pura. O que significa isso? Que o ponto E também não pertence à solução. Então, vamos ver agora no gráfico. Vamos ver a reta 1. Olha, como fica bem claro, a reta está aqui. O ponto E está de cá. Como deu falso, ele não pertence à solução. Então, a solução está para o lado de cá. Se a solução está para o lado de cá, então, tudo que está para o lado de cá não pertence. Então, eu já vou eliminar. Eliminando essa parte, eu estou eliminando. Então, nada daqui mais vai pertencer à solução. Vou aproveitar e lembrar lá no início que eu disse para vocês, né? Que aqui, x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, significa que o segundo, o terceiro e o quarto quadrantes não pertence à solução. Muito bem. Ó, só não foi excluído. Como tudo para lá, tudo para baixo, tudo para baixo foi excluído. Esse pedacinho não foi, né? Mas eu já testei com a primeira inequação. Agora eu vou testar a segunda. Olha lá, também deu falso. Cadê a segunda? Está aqui. Ó, beleza? Como o ponto é, está de cá, ele não pertence à solução. A solução está de baixo. O que significa? Significa que esse pedacinho aqui também foi, sei lá. Então, qual que vai ser a nossa solução? A solução é esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho, esse pedacinho aqui, que é a nossa solução. Beleza? Dá um zoom aí. Vou dar zoom, não que depois é difícil de acertar o zoom. Vou trazer mesmo perto, ó. Então, opa, cari, cari, cari. Aí, ó. Dá um pause. Essa aí é a nossa solução. Agora, o que que eu vou fazer? Acabou não, hein, gente? Está no começo ainda. Agora, eu tenho que testar a função objetivo. A função objetivo é receita igual 0,3x1 mais 0,5x2. Perfeito? Tudo bem. Tem que achar o múltiplo de 0,3 e 0,5. Vamos pensar. Se fosse 3 e fosse 5, o múltiplo ia ser o 15. Como não é 3, não é 5, é 0,3, 0,5. Então, o múltiplo é 1,5. Então, vou pôr 0,3x1 mais 0,5x2 igual a 1,5. Só escrever assim. Se fosse 3 e 5, eu ia tirar o mínimo de 3 e 5. O mínimo de 3 e 5, né? Por 3 dá 1 e 5. Por 5 dá 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Tá? Como? É 0,3, que é 3 dividido por 10. É 0,5, que é 5 dividido por 10. 15 dividido por 10 deu 1,5. Foi assim que eu pensei. O múltiplo dele, o dobro. x1, 0,5x2 igual a 3,0. Tranquilo? E aí, vou achar o ponto m e o ponto n. O ponto r e o ponto s. Vem o esquema. Põe 0 ali e ali. Se o x1 é 0, 1,5 dividido por 0,5. Opa, perdão, gente. 1,5 dividido por 0,5. Se você multiplicar o de cima por 10 e o de baixo por 10, vai dar 15 sobre 5. 15 dividido por 5 dá 3. Tá bom? Os próximos eu não vou fazer, não. A gente usa a mesma regra, tá? Já no n, o x2 é 0. Olha lá. Então vai ficar 1,5 dividido por 0,3. Então é 15 dividido por 3, que vai dar 5. Por lá de cá, como você dobrou o valor da receita, então aqui dobra, vai dar 0,6. E aqui dobra, vai dar 10,6. Tranquilo? Vamos jogar agora no plano cartesiano essas duas retas. Beleza. Vamos fazer de preço agora. 0,3. 0,3. 5,0. 5,0. Então aqui. Vai assim mesmo. Vamos lá. Ó. Beleza. Essa aqui é a receita 1,5. Beleza. A outra deu 0,6. Está aqui. E 10. Está aqui. Beleza. Fazendo aqui o pontilhado. Essa receita deu 3. Como o nosso objetivo é maximizar a receita, aí é que vem. Olha. Se eu for verificar as duas retas pontilhadas de receita, né? Ela ficou. Quanto mais acima tiver, maior a receita, né? Só que tanto uma quanto a outra ficaram fora da solução. Então eu vou ter que trazer aqui, pego a outra reta até para vocês verem. Eu carrego, porque eu estou sem o transferidor hoje aqui. Olha lá. Vou trazendo retas paralelas. Passei em cima daquela. O primeiro ponto que atingir a solução é a minha, o meu ponto de solução. Opa. Foi esse ponto aqui, ó. Esse ponto vai me trazer a solução máxima. Tá? Então essa seria aqui, ó. A reta que vai me trazer a receita, a receita máxima. Diferente dos outros exercícios, esse ponto aqui não está no eixo x ou no eixo y. Então aqui no espaço, né? Não tem como a gente, de olho, saber qual que é a solução. O que que eu sei? Eu sei que esse ponto é o cruzamento dessas duas retas. Da reta 1 e da reta 2. Então é o conjunto solução desse sistema. Então eu pego, ó lá, ó. 2x1 mais x2 igual a 2. x1 mais 3x2 igual a 3. E vou resolver o sistema. Sistema linear. Tá? Quem tem dúvida, entre lá no site aqui. Vai lá no meu site. Tem outros vídeos lá para, no segundo ano do ensino médio. Tá? Como resolver sistemas lineares. Beleza. Eu vou usar um método aqui. Cada um usa o método que quiser. Usa o método da adição. Para isso eu vou multiplicar aqui a equação de baixo por menos 2. Repito aí de cima. 2x1 mais x2 igual a 2. Menos 2x1 menos 6x2 menos 9. Perfeito? Menos 9 nada, perdão. Menos 6. Vou fazer umas coisas correndo aqui. Erra. Tá? Vamos ver. 2, 6 e 6. Perfeito? Todos negativos. Então, 2x1 menos 2x1 é zero. x2 menos 6x2 é menos 5x2. E aqui vai ser menos 4. Multiplico por menos 1. 5x2 igual a 4. x2 é igual a 4 sobre 5. Que é como se fosse o 8 sobre 10 ou 0,8. Perfeito? Pego esse resultado, substituo em qualquer uma. Vou substituir na primeira. 2 vezes x1 mais 0,8 igual a 2. 2x1 é igual a 2 menos 0,8. 2x1 é igual a 1,2. 2x1 é igual a 1,2 dividido por 2. Que dá 0,6. Então, o ponto 0,6 e 0,8 vai ser o ponto em que vai trazer a solução máxima para mim. Vou pegar lá a receita. Receita máxima. 0,3x1 mais 0,5x2. Agora que vai acabar. Só substituir. Receita será 0,3 vezes 0,6. Mais 0,5 vezes 0,8. 3 vezes 6, 18. 0,18. Mais 5 vezes 8, 40. 0,40. Receita 0,58. É a receita máxima desse problema. Está vendo? Tem várias etapas. Solução do sistema. Depois jogando aqui a solução na receita. Chegamos à receita máxima. Aqui a parte gráfica. Beleza? E no início a parte que a gente achou os pontos da reta. E depois testamos a solução da inequação. Um exercício complexo que a gente tem que fazer etapa por etapa. Espero que vocês tenham entendido. E assistam todos os outros exercícios que vêm depois e os que vêm antes para que você fique bem treinadinho. Tá legal? Aquele abraço para você. Até o próximo. Tchau. Tchau. Obrigado.